Você é psicólogo? Sabia que a auriculoterapia neurofisiológica pode te ajudar a ter resultado com seus pacientes de forma exponencial? Quer saber como que a auriculoterapia neurofisiológica pode revolucionar os seus atendimentos clínicos? Então fica comigo até o final desse vídeo. Perani Suliano aqui, sou mestre e doutora pela Universidade Federal e há mais de 25 anos atuo na área da saúde. Neste canal eu ensino você, eu ajudo você a ter resultados com a auriculoterapia neurofisiológica, que é uma técnica natural onde eu estimulo pontos no pavilhão auricular que vão levar o paciente a ter mais equilíbrio. Quer ver como a auriculoterapia pode ajudar você que é psicólogo, por exemplo? Olha só, na psicologia nós temos um grande problema, porque o psicólogo ele não pode prescrever. Então você acaba ficando limitado. Imagine, você sabe, você chegou com um paciente e está trabalhando com ele a sua terapia, a sua técnica para tratar a ansiedade dele. Ou mesmo a depressão. No caso da depressão, você sabe que se ele não vai ao banheiro corretamente, pelo menos uma vez ao dia, você sabe que ele tem dificuldades na liberação de dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores importantíssimos para esse paciente ter equilíbrio e não ter crises de depressão, ou não desencadear, ou sair deste problema de saúde. Como que você vai atuar nessa área, sendo que você não consegue ajudar esse paciente? Na auriculoterapia, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto do intestino. Esse ponto do intestino vai ajudar esse paciente a equilibrar esses dois neurotransmissores. Além do mais, nós temos pontos aqui do paciente, que é um ponto, por exemplo, ansiolítico, que é esse aqui. É o ponto do coração. Esse ponto do coração, ele trabalha muito bem questões de ansiedade. Quer ver uma outra situação que a auriculoterapia pode te ajudar nessa limitação que a psicologia muitas vezes tem de não poder prescrever? É um paciente que tem insônia. Você sabe que para ter resultados melhores na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, se o paciente dorme bem, você potencializa seu resultado. Só que o que a psicologia pode fazer com as questões de sono? Ah, olha só. Na auriculoterapia neurofisiológica, eu tenho um ponto que chama ponto do sono. Eu posso trabalhar também um ponto que vai fazer com que ele tenha um relaxamento muscular, que relaxe toda a parte de musculatura esquelética, no caso de contração, de pacientes muito tensos. Ele vai se soltando mais. Ele vai ficando mais tranquilo. Até porque também, na auriculoterapia, eu tenho pontos que a gente conhece como o ponto da alegria, que trabalha questões emocionais. E você, como psicólogo, sabe que no sono, você sabe o quanto é importante para eu ter um equilíbrio hormonal adequado. É no sono que o meu cérebro faz uma faxina de tudo aquilo que, por exemplo, tem que ser eliminado de lembranças, de memórias. E com meu paciente, intestino funcionando, dormindo bem, imagine os seus resultados em pacientes que estão com depressão ou síndrome do pânico. Trabalhar pontos emocionais, como, por exemplo, o ponto do coração ou até mesmo o ponto da ansiedade. Eu vou ter meu paciente mais calmo, mais tranquilo e até mesmo mais responsivo ao tratamento. Dar tranquilidade para esse paciente. Fazer esse equilíbrio. Até porque na auriculoterapia neurofisiológica, nós temos uma técnica ligada à evolução clínica, relacionada com a etiologia do problema, que é a origem do problema, a raiz dele. E até mesmo nesta técnica, nós trazemos todo o embasamento científico que você precisa para conduzir essa técnica e associar com a sua profissão, que é a psicologia. Na verdade, nós como profissionais da saúde, o que nós queremos? O resultado dos nossos pacientes. Se você é psicólogo, você sabe que o teu foco é com a saúde dele. É fazer com que ele, por exemplo, perceba e tenha clareza cada vez mais das limitações dele também. E a auriculoterapia, quando você melhora a ansiedade, a depressão, a parte hormonal desse paciente, eu também tenho esse equilíbrio fisiológico. Eu tenho que tomar cuidado que, muitas vezes, o meu foco é tão grande na parte emocional que eu esqueço a parte funcional. Tanto ao contrário é verdadeiro. Se eu fico muito focado na parte fisiológica e esqueço do emocional, eu também tenho problemas. Quando eu concilio o fisiológico e o emocional, eu vou ter muito mais resultado para esse paciente. Quantas questões alérgicas estão surgindo por problemas emocionais, doenças autoimunes. Nós estamos sendo campeões em consumo de medicamentos, que também vão interferir no seu resultado como psicólogo. Então, quando você começa a trazer uma técnica natural para potencializar os resultados, seu paciente vai entender que você quer que ele tenha resultados efetivos também. Você, como profissional da saúde, como psicólogo, não quer o melhor para o seu paciente? Então, segue a gente aqui no YouTube, nesse canal, para você ter mais conteúdo sobre como a auriculoterapia neurofisiológica pode ser aí uma técnica para você agregar os seus atendimentos. Aqui no canal, nós temos inúmeros vídeos que você pode estar assistindo. Então, vai lá conferir. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com amigos psicólogos, sim, para que eles percebam que eles podem potencializar os resultados dos seus pacientes com uma técnica natural e ainda reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.